Qual a melhor linguagem para aprender? JavaScript ou Python? Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E para você que já acompanha aqui os conteúdos do canal, você deve estar vendo que o ambiente está um pouco diferente, né? É que eu estou de férias, estou aqui gravando esse vídeo só para não deixar você sem conteúdo durante esse meu período de descanso, tá? E se você ainda não me segue lá no Insta, cara, não dorme na selva. O endereço do meu perfil está aparecendo aqui na tela e também na descrição. Lá eu posto dicas todos os dias para você entender melhor a computação, aprender novos recursos, novas linguagens e também ter dicas de empreendedorismo para você ganhar dinheiro como programador. Mas bora lá, vamos direto para o conteúdo aqui. E responder aquela pergunta que não quer calar, né? Muita gente manda isso lá no meu Insta, manda isso daqui direto aqui nos comentários. Qual a melhor linguagem para aprender? JavaScript ou Python? Cara, na boa, tá? Primeiro você tem que definir qual que é o ambiente que você quer trabalhar. JavaScript e Python, eles têm umas similaridades quanto aos ambientes que eles estão propícios a te oferecer para trabalhar. Mas só que você tem que definir direitinho. Você quer ser um programador desktop? Você quer ser um programador web? Você quer ser um programador mobile, desenvolver aplicativos? Você quer trabalhar com ciência de dados? Análise de dados? O que que você quer fazer? Dependendo daquilo que você escolher, uma das linguagens vai ter um peso um pouco maior. Outra vai se equiparar quase ali, né? Chegar bem pertinho, mas só que vai ter um peso um pouco menor. Então você tem que definir o que que você quer fazer. Eu vou listar aqui alguns dos recursos mais comuns, mais corriqueiros das duas linguagens, tanto de JavaScript quanto de Python. E aí você vê direitinho o que que cada uma faz e com base nisso você define qual que você vai decidir escolher, né? Qual que você vai optar por ser a sua linguagem de programação padrão. Mas a primeira coisa, depois desse feedback, é você conseguir definir onde que você quer atuar. Web, desktop, mobile, análise de dados, ok? Vamos lá. Parte legal é que tanto Python quanto JavaScript, eles trabalham com análise de dados, sistemas desktop, sistemas web e aplicativos. Para aplicativos, o Python, ele tem um caminho mais longo, tá? Você vai ter que fazer ali o uso de alguns frameworks adicionais, meio que simular uma aplicação, tá? Ele não é a linguagem mais ideal, a linguagem mais adequada para você desenvolver aplicativos, embora isso seja totalmente possível, tá? Então, se o seu foco é aplicativos, desenvolvimento de apps para Android, iOS, enfim, talvez JavaScript seja a melhor opção para você. Se você quer trabalhar com análise de dados, com sites, sistemas web, né? Sistema baseado em SES, né? Software as Service. Você pode trabalhar tanto com JavaScript quanto com Python, que os dois vão te atender perfeitamente. Mas vai uma dica aqui para você. Presta atenção. Não dorme na selva. Se você nunca viu programação na sua frente, ou se você está começando a ver programação, está começando a dar seus primeiros passos na área de computação, minha recomendação, a recomendação do tio Márcio é que você comece por uma linguagem cuja sintaxe seja mais fácil. Nisso, a gente acaba caindo inevitavelmente na linguagem Python. O Python é uma linguagem que tem uma sintaxe muito fácil de você compreender. Você não precisa ficar preso a pequenos detalhes técnicos, parênteses para tudo que é lado, chaves para tudo que é lado, ponto e vírgula para tudo que é lado. E você tem que automaticamente ser adepto da indentação. O que é indentação? É você manter o seu código organizado, mostrando qual bloco pertence a qual outro bloco, né? Bloco pai, bloco filho, bloco neto, enfim. Se você não indenta seu código, o Python já te dá um tapa na cara e fala que você está errando na programação, ok? Justamente pelo fato do Python não ter chaves para fazer a demarcação de blocos, então você tem que indentar para que a linguagem e você mesmo compreenda onde que um bloco começa e onde que ele termina. Mas, num resumão sobre o Python, seria muito interessante que você iniciasse na programação por essa linguagem, se você não tem nenhuma experiência em programação. Se você já tem algum tipo de experiência em programação, talvez o JavaScript seja uma linguagem interessante para você explorar. As duas, a nível de mercado de trabalho, têm grande aderência. Você vai conseguir arranjar emprego de programador Python ou emprego de programador JavaScript. Você vai conseguir em qualquer uma das duas. A nível de vagas de emprego, você não vai ter dificuldades. Mas, tem que ver, novamente, como eu falei no começo, o que você quer fazer. Você quer trabalhar em web, em desktop, em mobile, ou você quer fazer análise de dados. Só um adendo, tanto o Python quanto o JavaScript têm bibliotecas específicas para data science, data science, que seria a análise de dados especificamente. Você vai ter dentro do JavaScript o TensorFlow, que consegue bater pau a pau com o Python em questão de inteligência artificial, aprendizado de máquina, deep learning. Tudo isso que você tem no Python, você também tem no JavaScript. E, a propósito, aqui na descrição desse vídeo, eu estou deixando dois links. São de dois cursos. Um de Python, um de JavaScript. Qualquer um dos dois vai conseguir fazer você ir do zero até o total conhecimento sobre Python ou JavaScript. Do zero ao total e absoluto domínio das linguagens. Depois dá uma conferida, recomendo muito que você veja esses dois cursos. Aí, não esquece, se você já está gostando desse conteúdo, clique em curtir. Assim o YouTube vê que esse conteúdo tem um determinado valor e espalha ele para mais pessoas que também estão com dúvida na hora de escolher entre aprender JavaScript ou aprender Python. O legal do Python é que você pode tê-lo como linguagem de entrada, iniciar com Python e depois você migra para outras linguagens que são um pouco mais complexas. Você só tem um pequeno risco de se apaixonar tanto por Python e não querer largar mais dele. Porque o Python realmente é apaixonante. A sintaxe dele é muito gostosa de você escrever. E você, se começar a trabalhar com Python, dificilmente você vai querer abandoná-lo para ir para alguma outra linguagem. Mas, se você não tem esse apreço, essa fixação por ficar só em uma linguagem, então você pode usá-lo como porta de entrada e depois migrar para uma linguagem cuja a sintaxe seja um pouco mais complexa. E aqui no canal eu tenho vários vídeos em que eu falo sobre Python, tá? Mas um dos vídeos em especial eu vou deixar aqui nos cards, porque nesse vídeo eu falo se ainda vale a pena você aprender Python nos dias atuais. Confere lá depois. E aí, gostou desse conteúdo? Esse conteúdo foi útil para você? Cara, se você gostou, não dorme na selva. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim toda vez que eu postar algum conteúdo novo, você já recebe aí logo de cara e você vem correndo para poder aprender mais conteúdo sobre computação, sobre programação e principalmente métodos para ganhar dinheiro sendo programador. Fechou, filhote? Por hoje é isso. Grande abraço, vou curtir aqui minhas férias e a gente se fala no próximo vídeo. Que a força esteja com você. E aí Legenda Adriana Zanotto